Olá, aqui é Renata Moura, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas frases que todo pai fala Eu lhe avisei Não sei, peça primeiro pra sua mãe Olha aqui, não responda sua mãe, você tá me ouvindo? Eu não vou repetir Na tua idade, eu já trabalhava há muito tempo Não, não, você não tem idade pra isso ainda Eu não acredito que tu gastou 50 reais numa pizza, mas tu não tem pena do teu dinheiro mesmo, né? Um, dois Agora não obedeça não Dez horas em casa e nem um minuto a mais Rapaz, você deixa de liberdade Vem cá, tu tá pensando que eu satisfarecer, né? Na tua idade, eu já ajudava a pagar as fontes em casa há muito tempo Silêncio, silêncio, que eu quero ouvir o resultado do jogo Ô Renata, pega aí o resultado da Mega pra mim Eu não posso viajar, minha filha, eu não posso Eu tenho que trabalhar pra colocar comida na mesa Hum, o que é essa aí, filhão? Filha, vai sair com essa roupa Mas já trocar agora? Renata, tu obedece a tua mãe Eu quero saber pra que duas televisões ligadas no mesmo canal, só pra gastar mais energia Desliga já esse chuveiro Bora, ninguém te ensina o nome que tem que desligar pra se saboar Não pode Não, não pode Por que não? Minha casa, minhas regras E já pro quarto Que nem esse cabra safado que tava contigo, hein, filha? Ah, meninão, meninão, puxou o pai, puxou o pai, puxou o pai Sozinha, mas nem pensar Ô filha, que amigo é esse? Não, nada disso, nada disso Vou junto pra ele saber que você tem pai Mas isso são horas de chegar em casa Então é isso que eu tinha pra vocês hoje, gente Um feliz dia dos pais pra vocês Um ótimo domingo, que o domingo de vocês seja maravilhoso Espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira, tá bom? Aproveita, gente, já se inscreve aqui no canal Ativa o sino de notificações pra você ficar sabendo quando tem novos vídeos aqui no canal Clique em gostei, gente E compartilha esse vídeo aí entre os seus amigos e familiares, tá bom? E não esquece de seguir Renata Moura Indelicada nas redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo pra vocês Um beijo e até o próximo vídeo